E salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Azimuth, eu sou o Gandoron, se essa é a sua primeira vez aqui no canal já sabe né Seja humilde e clique no botão de inscreva-se galera, e com isso você ajuda, deixa o like, essas coisinhas aí Não precisa ficar pedindo o que você já sabe né E galerinha, o que a gente vai fazer hoje? Vai abrir esse super baú que a gente tem aqui Então a gente tem um baú de prata, um baú da coroa e dois de ouro Estou torcendo que venha pelo menos uma lendária, faz muito tempo que a gente não ganha lendária aqui no canal, infelizmente Mas é assim mesmo galerinha, vamos lá, vamos começar a abrir esses baús aqui Ouro ia ter esse batalha e canhão Vamos abrir o baú de ouro agora Ouro, Goblin, um Goblin, não vai vir nada Orem de gelo, beleza, vamos lá Tem que vir para o menos cartão do nosso deck né Não precisa nem necessariamente, cartas épicas e tal, mas tem que vir para o menos cartão do nosso deck Até agora não veio nada do nosso deck, só para nos ajudar Vamos aqui agora, vamos abrir o baú de ouro Baú de ouro, não da coroa Zap, Goblin, uma serra, mini Pekka, pelo menos é uma carta boa E balão Se tivesse vindo o Executor, eu ficaria muito mais feliz Vamos abrir o baú do clã agora Vamos lá aqui Ouro, muito ouro, 1620 de ouro que é o padrão Vamos lá, Iete, Goblins, Cura, Esqueletos Tem que vir carta épica agora Não piscou Impedibilmente não piscou, e qual foi? É, duas bruxinhas né Beleza E galerinha, o que a gente vai fazer? Hoje eu estou jogando já faz um tempo com esse deck aqui É um deck excelente, deck aqui para desafio galerinha Então vamos aqui puxar mais uns desafios aqui galera Vamos aqui jogar com o deck de Pekka com o Mega Cavaleiro Que é um excelente deck para você não passar vergonha Beleza? E dá para ganhar, dá para jogar assim É isso aí, vamos lá Nossa bandidinha bem lá atrás lá Luceguinho pelo outro lado E qual que é a ideia galerinha? Você tem que ciclar o máximo de vezes possível O coletor de Elixir Para segurar essa Pekka por exemplo A gente vai utilizar só os moceguinhos Que se ele não utilizar nada Se eu não tirar um zap Dá conta Sinceridade, dá conta Igual aconteceu agora Deu praticamente conta né É, mas a gente vai tomar Não tomou dano da Pekka Mas a gente tomou bastante dano das outras tropas Porque a gente quis colocar o coletor de Elixir O mais sensato, o mais certo Era você ter matado as tropas E não ter colocado o coletor de Elixir Ter segurado mais um pouquinho Mas eu como fui muito na seca Para colocar o coletor de Elixir Ele acabou com o nosso coletor de Elixir agora Essa foi a realidade Muito triste Essa teve que ter acabado com o nosso coletor de Elixir Vou tacar um zap aqui Para matar os moceguinhos dele Ele também está com um raio lá Do outro lado lá Mas por enquanto ele está com um raio A gente está aí na vantagem de Elixir Ele ainda não sabe que o nosso deck É um deck de Pekka com Mega Cavaleiro Ou não sei se você já tem noção disso Mas acredito que não Vou colocar a bandida aqui avançada na frente Para ver se ela dá uma corridinha Ou não deu uma corridinha Vamos colocar a magra elétrica aqui E já vamos posicionar nosso moceguinhos aqui Para já começar a dar dano A gente está em uma situação bem difícil agora Quem souber como que se sai disso aqui Pode me falar por favor Diz que ajuda a Gandoran Porque eu vacilei muito nessa partida Essa partida aqui foi bem dolorosa para a gente Galerinha, porque a gente só tomou muita porrada E não estamos conseguindo sair dessa A gente está tomando muita porrada nessa aqui E galerinha, para vocês verem como eu sou legal Eu não deixo de postar vídeo mesmo Se eu ganho ou se eu perco Então vocês vão ver essa triste derrota aí Que eu tive contra este deck Do nosso oponente E nós dois moceguinhos lá Também batendo lá no cavaleiro Mostrando que nós honra a pancadaria Está vindo um monte de moceguinhos cá para cima da gente Só para a gente não apanhar feio Então a gente colocou dois A gente mostrou o nosso deck para o oponente Só para a gente dar um alívio de vitória aqui Está ligado? Só para a gente não perder muito feio A gente mostrou o nosso deck para ele Só para ele achar porra Ganhei um deck de meia cavaleiro com golem Mas acontece, tá bom? Vamos puxar mais uma Sem problema nenhum Lembrando que se a gente perder a gente está fora Se a gente perder a gente pega a gente acaba o vídeo Se a gente ganhar a gente continua Então se a gente perder Você nunca utiliza esse deck Se a gente ganhar você utiliza esse deck A gente vai jogar mais uma Mas só para tirar conclusão Para ver quem foi o noob na última partida Então vamos aqui Jogamos aqui o Raiz Raiz Raiz, né? GGM Aqui é do Saiz Raiz Gente, não você passa as porras em vez não Galera Então quem sabe aí já comenta aqui embaixo Como que é o nome dessa palavra E ele joga com bola de fogo Então vamos colocar isso aqui Vamos ver o que vai sair aqui Desse ataque aqui Sem lembrando Se ele tiver um veneno Com o Zap Com o Dois Zap, né? Porque está com o Zap E o Magalete Então Com o Zap duplo É, Zap duplo é essa, hein, mané? Foi o Zap com o Magalete Foi então com o Zap duplo Então vamos colocar aqui Um coletor de Elixir aqui Já que ele... Opa! Não tem muito o que fazer não Vamos colocar bandido aqui mesmo E vamos colocar os morceguinhos aqui Para acabar com esse corredor E o Espírito de Gelo Vai lá na frente de tudo Por quê? Porque a tora não mata ele Então ele vai dar Um congelamento Beleza Vamos ciclar aqui Nosso coletor de Elixir Colocar mais um coletor aqui E ficar muito feliz Se aquele coletor tivesse ciclado Mais um... Um... Um Elixir, né? Mas não fez isso Não sei se a Fê não gosta da gente Já vamos segurar o Mega Cavaleiro aqui Para dar dano Então precisamos matar O corredor Coisa que não vai acontecer Ele vai dar mais dano Mais dano Mais dano Esse cara fica dando muito dano É muito chato Ele deu muita porrada, galera Ele deu porrada ali Ele deu porrada aqui Então ele encheu a gente de porrada Ele tem Zap, né? Então vamos tacar o Forte aqui agora Isso aí Então eu acho que foi no momento certo ali Porque a gente já estava com os monseguinhos ali em cima ali E... Coletor de Elixir Eu acho que ele já está muito polar Porque ele está colocando muito coletor de Elixir Vamos dar o Zapão aqui Beleza A gente conseguiu tirar pelo menos dois monseguinhos, né? Dele E a gente ciclou assim nosso deck mais rápido Então vamos trocar aqui isso E já vamos trocar isso aqui também Assim eu acho que a gente fica mais contente Mais feliz Vamos colocar Bandido aqui do outro lado E já vamos colocar Pulou Então essa torre aqui vai cair Não vai cair Não caiu Mas faltou muito pouco Então vamos colocar aqui mais um coletor de Elixir Vamos deixar pra lá E vamos colocar P.E.K.K.A. aqui Ficaria muito mais feliz se a P.E.K.A. tivesse batido direto no corredor Então vamos colocar Bandido pro lado de lá Porque se ela correr é sucesso Não correu E eu ainda fiz errado Então vai ser isso, galerinha Nosso vídeo vai ficar por aqui Fazer que Elixir Perdi a batalha Ah, é isso aí, galerinha Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não O vídeo de hoje foi só com derrotas Não consegui ganhar nenhuma partidinha Não sei nem o que falar com vocês Mas é isso, é só, galerinha Que merda, né? Vamos abrir o baú aqui Porque vai vir o lendário também Viu? Veio o lendário Mega Servo aí, galera O lendário Mega Servo Então é isso aí, galerinha O vídeo de hoje fica por aí Valeu, galerinha Até a próxima Sejam todos muito bem-vindos ao canal